Um só caminho é o que eu lerei porque está no livro e o livro está no portal caiofabio.net esperando você na loja online. Um só caminho para você, onde se diz os temas de Jesus são os de sua mensagem declarada e espontânea, esses são os temas dele. E o chamado sermão do monte, bem expressa quais são esses elementos essenciais da agenda do evangelho de Jesus. Nos diálogos com as multidões ou com os religiosos de todos os pedigris vemos as respostas que ele julga fundamentais e que em geral carregam os elementos mais próximos da compreensão humana mesmo quando era uma disputa dos fariseus ou escribas, dos sacerdotes buscando algo a fim de o acusarem. Nos diálogos com os discípulos, há tanto o que ele propõe como também o que eles criam como problema ou circunstância da vida para a qual a palavra de Jesus tem sua direção sempre. Até mesmo o tema da vinda do Filho do Homem, conquanto seja uma proposta dele, nele sempre é tratada de passagem como certeza para além da óbvia claridade do Sol. Quando, porém, o tema escatológico, ou seja, últimas coisas, é ampliado, é porque os discípulos curiosos perguntam um pouco mais sobre o fim do mundo ou o fim disto ou daquilo. No mais, Jesus força a pensar, a sentir, a intuir, a abrir-se à revelação, a comparar as coisas com a natureza das coisas e com a natureza humana também e, sobretudo, sempre dá a chance de que a história parábola da vida fale por si mesmo aos de coração ávido pela verdade do reino de Deus. Ele explica as parábolas apenas quando dúvidas aparecem. E, nesse caso, tal extensão explicativa acontece apenas na parábola do semeador e na do joio e do trigo. Nas demais, os fatos da vida se impõem como ilustração vivificada do que estava acontecendo no coração dos circunstantes, de tal modo que as explicações eram eles próprias. Dos temas tópicos, o que ele mais menciona é o dinheiro, seja como denúncia do seu poder corruptor, seja até como ilustração em parábolas para o bem e para o mal, seja no desfecho da história do Evangelho, quando é por dinheiro que Jesus é traído. Ele não fala nada de questões morais. Diferentemente de João Batista, ele, Jesus, nada tem a dizer acerca dos bacanais dos herodes e das orgias dos romanos. Também nada diz dos publicanos, meretrizes, pecadores, sem que seja mediante parábolas de amor e perdão. Sua pior descrição de tais situações acontece quando diz que o pródigo judeu foi cuidar de porcos, que era ofensa, ofensiva aos judeus, e disputava babugens com eles. Mas isso tudo para trazer o rapaz de volta para o abraço do pai. Nele, Jesus, também não vemos traumas. Ele bem que poderia falar da matança dos inocentes. Quem resistiria se isso fosse sua história mais primitiva? Poderia falar do seu exílio no Egito, da visita dos magos, da vida simples e anônima em Nazaré, do pai, da mãe, dos irmãos, às vezes hostis, dos amigos, de tudo. Mas ele não toca nesses assuntos jamais. Ele não tinha testemunho a dar. Ele era o testemunho. E o testemunho do pai a cada dia era confirmado nele e de todos os modos no dia que ele chamava hoje. Um só caminho. Está no livro. E o livro está no portal caifaz.net, na loja online, esperando por você. Deu uma chegada lá, agora mesmo. Esse livro precisa ser lido por todo mundo. Precisa, precisa, precisa. Você entendeu? Você precisa ir lá, pegar o seu, ler, distribuir, passar para outros. Isso aqui vai ativar uma dimensão descomplicadora na sua mente para sempre. E é isso que eu desejo de todo o coração que você faça, faça hoje e de preferência faça agora.